Pessoal, quatro pessoas ficaram, quatro não, três, três pessoas ficaram feridas num incêndio em um restaurante na Nova Suíça. Fred Silveira mostrou com detalhes lá do local, inclusive o rescaldo já foi feito, chamas já foram controladas, não tem mais risco de incêndio. Nós estamos lá e estamos também lá no UGOL, no Hospital de Urgências de Goiânia da região noroeste, pra onde eu volto agora com a Revana Oliveira, que já tá com o pessoal que fez o resgate. Revana, contigo. Oi Branquinho, eu estou aqui com a capitã Daiane Paris Mendonça, ela que esteve lá durante toda essa operação que aconteceu na tarde de hoje. A gente vai começar então falando desse resgate, mas na sequência a gente aborda também essa questão de como foi o trabalho dos bombeiros pra acontecer essas chamas, que como você disse agora, já estão controladas. Muito boa noite pra senhora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como é que foi o trabalho de resgate das vítimas. Quando os bombeiros chegaram lá, elas estavam de que forma? Quando os bombeiros chegaram lá, elas estavam no interior de um veículo, né, com o ar-condicionado ligado pra amenizar o sofrimento das mesmas, e logo em seguida foram transportadas ao bolo. As queimaduras atingiram mais quais partes do corpo? A princípio atingiram mais a parte frontal do corpo, né, pestórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. Como é que aconteceu esse incêndio, capitã? Ali no momento que eles estavam fazendo o abastecimento na central de gás, como fica na parte de fora, o que pode ter motivado isso? Eu sei que são a perícia pra poder afirmar, mas eu gostaria que a senhora explicasse qual a situação que os bombeiros encontraram quando chegaram pra atender a ocorrência, por favor. A situação foi grandes chamas, né, na edificação, atingindo a fachada, o pavimento superior do exterior da edificação, e aí o pessoal estava fazendo, como você mesma disse, o transporte, né, do GLP de dentro do caminhão para a central de GLP. Provavelmente houve um vazamento de GLP que entrou em contato com alguma fonte de calor, gerando o incêndio. Qual foi o maior desafio da equipe lá no local? Conter as chamas, para que ela não se alastrasse tanto para o caminhão, quanto para as edificações vizinhas e até mesmo o interior da edificação. Esse tipo de abastecimento, ele exige vários protocolos? São protocolos adotados pelas empresas que realizam, né, o abastecimento do GLP. Com relação à outra vítima, na verdade, não podemos chamar de vítima porque foi um atendimento, me parece, que rápido, né? Teve a funcionária que foi, que inalou fumaça ali. Como é que foi esse atendimento, Lisboa? A funcionária, ela relatou uma leve ardência no rosto, né, e um certo desconforto respiratório. Mas ela, provavelmente, inalou uma pequena quantidade de fumaça ou até mesmo o próprio o gás do GLP. E foi logo atendida pela nossa unidade de resgate, que verificou a saturação e as condições físicas da mesma. Capitão, é possível dar alguma alerta para pessoas que se deparam com situação, assim, de muita fumaça? Às vezes, até os bombeiros chegarem, precisam ali, realmente, de tomar algumas atitudes? Como proceder nessa situação? Sempre que tiver muita fumaça, de imediato, abandone a edificação, né, e se distancie da mesma, para não ocorrer a inalação da fumaça. Caso alguém precise retirar, algumas pessoas se enrolam em tecidos, em cobertores, né, alguns molham. Como é que é esse tipo de atitude? Isso é errado? Isso é certo? Para retirar? Isso, para retirar a vítima que está ali no interior de um local muito quente. Do local muito quente, né, tem que rapidamente retirar ela, né, e se ela estiver em chamas, tentar abafar com algum material, algum tecido ou mesmo água. Nesse caso, das vítimas, né, que já haviam recebido ali as chamas, né, no corpo frontal, na parte frontal do corpo. Então, em situações assim, qual a atitude correta para quem vai ali prestar um socorro antes mesmo de uma equipe especialista chegar? Do especialista chegar? Então, a vítima, ela tem que ficar em ambiente arejado, ventilado, até o socorro chegar. Nada de jogar água ou tentar qualquer, passar outro tipo de substância. Não, ambiente ventilado. Tá certo, muito obrigada pela participação, boa noite, Branquinho. Muito obrigado, Revana, pelas informações precisas, inclusive por essas dicas aí valiosíssimas, importantíssimas. Obrigado, Revana, agradeço o pessoal do Corpo de Bombeiros. Imagina só, hein, pessoal, você está vendo imagens aí que as pessoas fizeram ali na região, a aflição, né, porque além de estar ali fogo no estabelecimento, casas do lado, tem ali aquele botijão de gás que estava sendo abastecido e do lado tem um caminhão carregado com GLP, que é o gás. Imagina a tensão que o pessoal ali na tranquila Nova Suíça viveu na tarde de hoje. Graças a Deus, ninguém perdeu a vida, são três pessoas que estão no hospital, duas em estado regular, uma em estado grave, mas se Deus quiser, aqui está em estado grave também, logo vai passar por regular e logo vai receber alta e tudo vai terminar bem, se Deus quiser.